Bom dia, Majestade! Bom dia, Zazão! Eu lhe trago as notícias matinais! Tá falando? Coronavírus! Get it real! Get it real! Ah, vocês estão esperando eu começar, né? Ora, ora, até quando é notícia ruim, sou eu que tenho que dar. Oi, gente! Tá começando mais um Relatório Matinal hoje! O papo é sério. Hoje a gente vai falar do novo hit da Cardi B, chamado Coronavirus! É isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Alan Wood e tô aqui com meu amigo Léo Francisco. Ah, já tomou seus remédios? Você tá aí na faixa de risco, né? Eu tô entrando na faixa de risco. Não, mentalmente eu já tenho 90, então eu sou muito faixa de risco. Então eu já tô em casa mandando currículo, né, gente? Que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Os cinemas estão fechando as portas e a gente que trabalha com entretenimento começa a entrar em pânico por causa disso, né? E você, Alan? Tá tudo bem por aí? Eu tô tentando, tentando saber o que vai ser de nossas vidas com essa pandemia. Não é mesmo? Hoje o programa é especial, Coronavírus. Olha só que tema legal, hein? Divertido pra caramba! Um podcast de animação? Vai falar de Coronavírus? Vai sim, gente! É isso aqui. Aqui é papo sério também. Que a gente não tá aqui só pra fazer piada e falar de Meninas Superpoderosas e Prinças da Disney. Vamos falar de coisa séria porque a gente vai falar sobre tudo que vai ser impactado na cultura pop por conta dessa grande pandemia dos infernos que veio pra eliminar metade do planeta Terra. Espero que me elimine junto. Bom, a gente não tá sozinho nessa jornada difícil que vai ser pra falar sobre o entretenimento mundial. A gente tá aqui também com o nosso amigo que volta agora pra falar de tragédia. Tudo bem, Selby Pegoraro? Seja bem-vindo. Agora é colega podcaster porque ele também tem um podcast. Olá a todos. Mais uma vez uma grande honra estar aqui com o Léo, com o Alan, no Papo Animado que eu acompanho. Agora sim vou poder acompanhar os atrasados agora que vai ter bastante tempo pra ver. Mas enfim, nesse tema importantíssimo que é o impacto do Coronavírus na indústria do entretenimento. E como o assunto é sério e vocês não levam eu e o Alan sério, a gente trouxe o Selby pra poder ter alguém sério aqui nesse programa, né? Senão ia ser só palhaçada, né? Ah, ó, ó, dá uma credibilidade. Dá uma credibilidade aqui. Eu esqueci de fazer o jabazinho do podcast. Agora também sou o podcaster, né? Estou no podcast Animação, com o amigo Paulo Martini. Então a gente fala também de animação, só que com viés mais pro lado dos negócios, né? Então estão convidados também a conhecerem, a escutarem esse podcast quinzenalmente. Estou lá conversando também os mais variados assuntos do mundo da animação. A gente espera ser convidado pra participar, né? Mas um pouco com hate na mesa. Vamos lá, gente. Coronavírus aí, acho que a gente não precisa nem explicar, né? Que esse vírus aí que tá tomando conta do mundo, não é mesmo? A China foi o primeiro país infectado. Infactado é ótimo. Infectado. Por isso, depois a gente teve aí a Europa, a Itália principalmente, Estados Unidos. E como a gente é brasileira, não gosta de ficar de fora das grandes tendências, o negócio tá pegando por aqui também. A gente tá bem fodido, né? Porque Brasil, o que acontece? Brasil tem gente do mundo todo. E aí tem gente do Brasil no mundo todo também. E aí a galera veio, trouxe o negócio pra cá, agora a gente também tá fodido. Estamos aí em quarentena já forçada, não é mesmo? Bom, o que a gente vai começar a falar sobre isso, hein, Léo? É, os cinemas tão fechando e uma das grandes coisas que aconteceram na semana passada, antes da última semana, a Universal foi a primeira distribuidora a cancelar um dos seus grandes lançamentos, que era uma das maiores apostas desse primeiro semestre, que era o novo filme do James Bond, O 007, Sem Tempo para Morrer, que tem um nome até meio chato, né, pra ser lançado nos dias atuais que estamos vivendo. Não é o mesmo. E visando que perderia já o mercado chinês, que está com o maior número de pessoas infectadas, o maior número de pessoas falecendo por conta do coronavírus, a Universal decidiu adiar o lançamento do filme no dia 4 de março, pro dia 25 de novembro, feiado de Ação de Graças, onde ele vai bater de frente com outros dois grandes lançamentos, se forem mantidos. É o novo filme do King Kong com o Godzilla e o novo filme da Disney, a animação da Raya, da nova princesa. Então a gente já vê que essa primeira mudança vai afetar drasticamente, porque são três grandes filmes sendo lançados no mesmo dia em novembro, tentando pegar o feriado de Ação de Graças, e o que eu acredito é que os três vão se prejudicar com esse lançamento e acredito que alguém deve falar fora dessa data. É, mas calma, né, que a gente está acelerando o papo aqui, né, porque a gente tem que falar. Vamos falar primeiro que tem as coisas que foram canceladas e adiadas, né, o 0.17 foi adiado, e depois a gente pensa um pouco sobre as consequências, porque muita coisa vai acontecer, não é mesmo, no mercado do cinema, de entretenimento, e tem coisas que eu estou assim, ó, minha língua está aqui, ó, coçando para citar aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque coisa no final do ano vai rolar também que vai ter um impacto, inclusive, na vida de influenciadores brasileiros. Que vão ter que escolher, né? Enfim, que vão ter, é, mas não vamos falar agora, não vamos dar spoiler, não vamos falar agora, vamos lá. Então, o que mais já foi adiado aí, Léo, que a gente já pode comentar? Todos os grandes lançamentos, né, desse primeiro semestre. Isso, provavelmente os lançamentos de março e abril, quase todos foram adiados no Brasil e no mundo. Tivemos o adiamento das filmagens também, de muitas produções, como Missão Impossível 7. Tivemos também aquele evento, os SXSW, que é um grande evento de cultura e tecnologia que acontece lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele foi cancelado esse ano, não foi nem adiado, tipo, a edição desse ano foi cancelada oficialmente. Pedro Coelho, tivemos a estreia indo para o primeiro de agosto. Tivemos o filme Um Lugar Silencioso 2, da Paramount, sendo adiado sem data prevista. Velozes e Furiosos 9, que o Alan tá louco pra assistir. Alan, infelizmente, só dia 2 de abril de 2021. Ele foi um dos poucos. A Universal foi uma das poucas que deu data para os próximos lançamentos. Foi só pro ano que vem. Gente, chegou pro ano que vem, ó, que pena, hein? Os dois filmes nacionais, baseados no assassinato da família Von Richthofen, foram adiados no Brasil. Tivemos também o adiamento de Mulan, da Disney. Novos Mutantes, mais uma vez sendo adiado. O filme zicado. É. A Disney podia lançar logo de uma vez em digital, né, gente? Esse filme já se livra do embuste. Também tivemos o adiamento de Trolls 2, no Brasil, que ainda não tem nova data de estreia por aqui. Nos Estados Unidos, até agora, o filme está mantido. A sua estreia no dia 10 de abril. E a Universal planeja fazer o lançamento simultâneo. O filme vai ser lançado nos cinemas, porque alguns cinemas ainda estão abertos nos Estados Unidos. E também vai fazer o lançamento no formato digital. Não somente de Trolls 2, mas também como de outros lançamentos que estão em cartazes nos cinemas, que devem chegar já esse final de semana nas plataformas digitais, que é A Caçada, O Homem Invisível e Ema. A gente ainda não sabe se esses lançamentos simultâneos vão acontecer aqui também no Brasil. Eu acredito que não. Eles devem esperar e lançar os filmes somente nos cinemas. Vamos agora dar uma pausa nos filmes que a gente estava falando e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês acham que pode ser uma sacada dos estúdios lançarem os filmes simultâneos, cinema e televisão, ou lançarem direto em vídeo? Bom, vamos entender primeiro que a crise vai afetar toda a cadeia da indústria do entretenimento. O Alan já deu um panorama bom que começou lá na China. As coisas começaram a fechar lá, cinema, os parques da Disney fecharam lá em Xangai e Hong Kong, depois fechou no Japão, passou pela Europa, agora está chegando nos Estados Unidos. Na Itália a coisa apertou porque o governo ali desprezou os riscos iniciais. Nos Estados Unidos a gente tem questão de saúde pública porque lá tudo é pago e as pessoas não vão fazer os testes. Então só agora que a gente vai ter realmente o nível real da coisa. E o Brasil aqui a passos lentos, mas me parece que a gente está ainda, estamos ainda com chance de minimizar os danos. Vamos torcer para que isso ocorra. O que eu acho assim, falando até da lista dos filmes que o Léo citou, eu vou ser muito sincero, eu acho que esse ano é um ano fraco para o cinema em geral. Dessa lista toda, tirando o Mulan que eu tenho alguma curiosidade, eu acho que desses aí o que me interessa mais é o Pedro Coelho porque eu gostei do primeiro. Que triste quando o Pedro Coelho é o filme mais esperado, né? É, então. Então, é uma preocupação porque mesmo na Disney, se a gente for parar para pensar, assim, racionalmente, não vai ter filme de Star Wars esse ano. Para a Marvel, os maiores lançamentos vão ser para o Disney+. A animação, o Dois Irmãos teve um... Assim, ok, pode ser um filme ok, um filme bom. Eu ouço até mais elogios do que críticas, mas ele teve um marketing muito ruim. Eu acho, inclusive, que boa parte dos filmes que a Disney programou para esse ano estão com a divulgação muito ruim. Você pega esse do Artemis Fall, né? Praticamente está abandonado, assim, né? Está meio jogado na programação. Deve ser um dos próximos. Ele está previsto para maio. Eu acredito que se o andar da carruagem continuar, eu já escuto fofocas de bastidores do mercado em que Viúva Negra deve ser adiado para o segundo semestre e Artemis Fall também deve ser adiado para o segundo semestre. Eu acredito que somente os lançamentos de junho para frente que não devem ser mexidos. Isso se os estúdios não mexerem no calendário inteiro. Então, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente está tendo agora, assim, de um dia para o outro, a gente está tendo muitas informações. Assim, a cada hora que o governo dá uma posição sobre o que vai ser feito e tal, essas grandes corporações, elas acabam se mexendo e vão trocando as datas. Como a gente citou, quando a gente conversou anteriormente, a gravação, no caso dos parques Disney, que uma hora vai fechar duas semanas, uma hora eles vão manter os funcionários, agora eles vão demitir boa parte dos cast members dos parques. Enfim, o cinema, a mesma coisa. Então, vai continuar na data ou vai ser adiado. Então, assim, eu não duvido que, caso ocorra isso de muitos adiamentos, porque aí você jogaria muitos filmes para o segundo semestre. Não me espantaria se alguns deles fossem direto para o Disney+, porque é o serviço de streaming da Disney, e que os outros estúdios também façam isso. Eu acho, inclusive, pode até ser um ponto positivo para o Disney+, porque o Disney+, ele está numa situação que, assim, ele conseguiu muitos assinantes quando abriu o serviço. Os especialistas da área não sabem se já chegou num chamado pico de assinantes. O Disney+, ele está numa média de quase 30 milhões de assinantes. Netflix tem 60, então, para a gente ver que não está tão longe, né, se a gente for analisar friamente. Só que, assim, há um problema de acervo do Disney+, o serviço precisa de mais filmes. Há um problema de tentpoles, que são aquelas grandes produções que atraem audiência para o serviço. Até o momento, foi só o Mandalorian, né, do Star Wars. E há também um problema de crise de identidade, porque há produções que eles estão lançando no Disney+, que eles não consideram que combine com o resto do acervo, né. Então, aconteceu isso com a produção agora da Lizzie McGuire, com aquela série que é baseada no... Lá, o Lop Simon, né. Então, eu acho isso tanto hipócrita, porque eles falam, ah, mas é porque bebe ou fuma ou tem conteúdo sexual e tal. Mas, espera, porque você pega o Simpsons que está lá, tem tudo isso também lá, né. E outro ponto, falando um pouco sobre essa confusão, é o Vingadores Ultimato, que foi o grande chamariz para eles na estreia do serviço, tem uma cena de uma decapitação logo no início do filme, que não é uma coisa family, como a Disney quer jogar o conteúdo do Disney+. Então, eu acho assim, o serviço ele está passando por uma certa instabilidade do acervo mesmo, assim, do que eles querem que o acervo seja formado, se vai passar para o Hulu, né, que seria a plataforma adulta da Disney, se a gente pudesse chamar assim. E eu acho que agora muita coisa vai estar focada nele nesse momento de crise, né, porque com o cinema fechando, os parques fechando, as pessoas em casa, elas vão passar a consumir mais os conteúdos, né, desses serviços de streaming, ou de DVD, ou de filme, televisão aberta. Vale até lembrar que nesse último domingo agora, que foi um final de semana muito ruim para as bilheterias, a própria Disney antecipou em três meses o lançamento de Frozen 2 no Disney+. O filme estava previsto só para chegar no meio do ano, e por conta do coronavírus, das pessoas em casa, das crianças com férias, entre parênteses, forçadas, a Disney trouxe um conteúdo que pode agradar e gerar até mais assinantes para o Disney+. E aqui no Brasil... Ah, mas foi uma jogada mesmo, né, para exatamente atrair mais assinantes para o serviço, né, eles foram bem espertos, assim. Sim. Achei muito, muito certeiro, assim, sabe, tipo, na hora, tipo, eles pensaram muito rápido, tipo, ah, já vamos aproveitar agora? Você vê, foi um pensamento muito rápido, porque o negócio do corona ainda estava estourando, sabe, eles já se anteciparam, assim, sabe. E vale lembrar também que aqui no Brasil aconteceu praticamente a mesma coisa, sendo que com os cinemas do Rio de Janeiro fechando, muitas pessoas ficando com medo de sair de casa, o Telecine, HBO e vários outros canais que estão nos pacotes mais caros, abriram os seus canais para que todos os assinantes de TV a cabo pudessem assistir o conteúdo durante o final de semana. Então, você vê que o pessoal de streaming, o pessoal de TV a cabo está pensando em aproveitar esse surto e fazer com que o pessoal continue em casa, né? Eu não duvido que alguns desses filmes agora do primeiro semestre, caso mais cinemas fechem, eu estava vendo agora, parece que na Califórnia os cinemas estão para fechar ou já fecharam, se continuar o fechamento, eu não duvido que parte desses filmes vão para os serviços stream, a Disney vai pegar alguns deles, vão jogar para lá para ganhar. Eu acredito que filmes grandes como Mulan, que tiveram grandes investimentos, o filme teve até pré-estreia na última semana, a Disney demorou muito para anunciar o adiamento do filme, tanto que foi um dos últimos filmes a serem anunciados que seriam adiados agora de março. Eu acredito que a Disney pode muito bem jogar no mesmo período que lançou Malévolo ano passado, que foi um filme que deu dinheiro, não muito, mas aqui no Brasil o filme foi muito bem, até mais ou menos o mês de dezembro ainda tinha sessões de Malévola 2 sendo exibidas no Brasil, ou então eles podem acabar empurrando raia para o ano que vem, já que o filme não teve praticamente nada divulgado até agora, e jogar Mulan para esse final de ano para conseguir pegar a filhada de ação de graças, Natal, e aproveitar, já que vamos dizer, é uma outra princesa. É que Mulan, eu espero que a gente faça o especial do Mulan, mas Mulan foi feito especificamente para o mercadão chinês, para agradar os chineses também, então é uma grande aposta da Disney, então talvez desses filmes agora do primeiro semestre eu acho que ele tem chances mesmo de ser remarcado para o segundo, vamos ver. E o próprio Velozes, eu vi muita gente que é fã da franquia reclamando que foi jogado para o ano que vem, mas a franquia Velozes, que eu me lembro, quase todas são lançadas nesse mesmo período, de março, abril e maio, que já é um período que eles sabem que funciona, por isso eu achei inteligente a estratégia do estúdio em adiar por um ano o lançamento para lançar no período certo, que não tem grande concorrência, e o filme vai funcionar e vai dar o dinheiro que eles esperam. Era para mim uma das grandes apostas de filme, como você citou logo no começo, 2020 a gente já vinha falando que era um ano fraco para o cinema, porque a gente não tinha grandes franquias. A franquia Velozes e Furiosos, para mim, era uma das franquias que bateria um bilhão facilmente, já que os últimos lançamentos bateram sem pensar muito, e outro filme que ainda não, ninguém falou nada, são os Minions, que eu acredito que é um filme que vai mexer muito com a bilheteria e vai trazer dinheiro de volta para o cinema, já que eles estão perdendo muito dinheiro agora nesse primeiro semestre. É verdade. Bom, é bem provável que as agendas mudem dos lançamentos, porque como a gente estava comentando no começo, muitos filmes estão sendo jogados para o segundo semestre, a gente já tem filmes agendados para o segundo semestre, e o que será que vão acontecer com esses filmes? Por exemplo, a gente tem aí também Mulher Maravilha, para quando está Mulher Maravilha? Mulher Maravilha é a primeira semana de junho, eu já ouvi algumas pessoas comentando que o filme pode sair da data, mas eu conversei hoje com o pessoal da Warner, eu perguntei se Scooby, o filme, seria mantido em maio, por enquanto a Warner não mexeu no calendário dela, ela é uma das poucas majors que anunciou cancelamento, já que o próximo grande lançamento deles é o Scooby no comecinho de maio, então acho que eles estão esperando ver o que vai acontecer, se vai diminuir, se vai aumentar, para poder adiar ou não os lançamentos deles. A gente tem também filmes que, como o Léo comentou no começo, que tiveram suas gravações interrompidas, foi o caso do 007, a gente também tem o caso de... Não, o 007 foi adiado, foi omissão impossível, que foi... É tudo espião, sabe, é tudo espião, inferno, para mim é tudo a mesma coisa, é o Tom Cruz que faz o 007 e o Daniel Craig que faz o missão impossível, para mim é tudo a mesma coisa. A gente também teve aí o Jurassic World também, que teve aí suas gravações interrompidas por conta do coronavírus, também as filmagens de Shang-Chi, Shang-Chi, é isso, né, que é o filme novo da Marvel, também estava aí sendo gravado. De cinema também tivemos o adiamento das gravações de A Pequena Sereia, filme, Peter Pan e o Andy, tem um filme chamado Shrunk, da Disney, e tem um filme chamado The Last Dewey, da Fox, que não é mais Fox. A Warner anunciou essa semana que as gravações de Batman foram interrompidas. Ah, obrigado, é, mas tem que lembrar da Pequena Sereia, né, gente? Poxa, eu estava tão animado para esse filme agora. Bom, mas pode ser que os estúdios tenham adiado as gravações, mas tenham, sei lá, dependendo, falaram, então aproveita para enfiar uns efeitos aí, já vai adiantando alguma coisa, né, porque dá umas coisas, dá para fazer um home office aí com os funcionários e falar, aproveita e arruma a corzinha aqui dessa cena, faz alguma coisa. Eu acho que, assim, talvez só o que tenha sido prejudicado nos meus filmes, mas pode ser que eles consigam, pelo menos, adiantar alguma coisa para os filmes não saírem muito da data que eles estão previstos, né? Vocês acham que isso pode ser? Ou vocês acham que eles vão esperar mesmo o negócio passar para retomar tudo, assim? Não, eu acho que... Porque eles querem perder dinheiro, né? É, eu acho que eles vão esperar. Agora dá para perceber que as empresas, elas estão seguindo as determinações, né, de precaução que são divulgadas pelos estados e pelo governo federal lá nos Estados Unidos. Eu acho que para os filmes o risco é menor, né, embora a gente vai ter o atraso. Agora eu acho que nas séries, sim, há um risco de, assim, ocorrer um efeito, não sei se igual, mas de certo modo parecido com a greve dos roteiristas que a gente teve lá em 2007, 2008, que você acaba atrasando muito, você acaba tendo temporadas canceladas ou pela metade e isso acaba, inclusive, afetando o desenvolvimento dessas produções depois, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento à duração que isso vai levar, né? Porque eu acho que se passar de um mês, as coisas vão ser afetadas de uma forma que vai dar preocupação. Agora a gente vai entrar para os comerciais que está passando aqui o moço do gás e aí vai passar muito mais. Bom, voltamos dos comerciais, agora vamos dar uma passada de todas as séries que já foram confirmadas, que já tiveram suas gravações adiadas. Primeiro aquele dia dos adolescentes e gente que, não quero comentar, não vou xingar as pessoas. Riverdale teve aí suas gravações aí adiadas. A gente também teve Carnival Row, a série horrível da Amazon Prime, que eu não consegui passar do primeiro episódio. Aquela série com Orlando Bloom e da cara de Levine. The Morning Show, que é a aposta da Apple TV, que é a série incrível, né? Que tem a Jennifer Aniston e a Rizzi Winterspont também teve a sua produção em hiato. Vamos comentar também sobre Grey's Anatomy, infelizmente Grey's Anatomy também teve que ser interrompida. Aí já aproveitando para falar sobre as séries da Disney e da ABC, também teve a Genius Aretha, que eu acho que era uma série nova. É da Natural Geographic. Ora, ora, documentário? Eu não sei. The View, que é o talk show da ABC, também foi adiado e todos os pilotos das novas séries aí da ABC foram aí cancelados. Agora vocês vão esperar eu rolar o feed para ver se aparece outra série. Só um comentário lateral, assim, há paralisações que podem vir para o bem, por exemplo. Eu sou da área acadêmica de pesquisar quadrinhos, mas, por exemplo, Riverdale, Mundo Sombrio de Sabrina, séries muito bregas, né? Pode melhorar um pouco o negócio, né? Então a gente espera que às vezes a paralisação ajude a produção. Selby sendo venenoso no podcast hoje. Não, muito brega, muito brega. Eu acho Riverdale péssima. Enfim, as séries da Warner, Supergirl, Batuama, Supernatural, Jovem Sheldon, Young Sheldon, Klaus? Klaus? Queen Sugar, Pennyworth, The Fly, séries que eu nunca ouvi falar na vida, estão entre as séries paralisadas pela divisão de TV da Warner, enquanto as produções com euforia de... Eu não vou falar o nome dessa série. E Snowpierce também foi interrompida pela HBO, né? A minha queridinha euforia. Poxa, o vírus acabou com um sonho. Stranger Things, a parte 4, né? A quarta temporada também teve aí a sua temporada suspensa por enquanto, porque as gravações estavam acontecendo aí no Canadá e nos Estados Unidos. E aí não dá, não rola. E Grace Frank, da Netflix, também tá aí. Eu achei que tinha acabado a Grace Frank. Que ia ser a última temporada que eles estavam rodando. Enfim, não vai ter mais, por enquanto. E todas as 302 séries derivadas de The Walking Dead, incluindo The Walking Dead, também foram paralisadas, gente. Muita, muita série. Ah, The Handmaid's Tale também, que é a série aí produzida pelo canal Uhu, pelo canal Nana, para o serviço de streaming. O Lu foi também adiado. E Survival, Fago e Clarice. Survival não sobreviveu, infelizmente, foi para o Brejo. E The Witcher, que é a segunda temporada, aquela série com o Henrique Cavill, que muita gente viu, menos eu, e não posso opinar sobre ela. Mas, também, aí foi adiado e deve ser lançado só em 2021, né? Ah, foi adiado, foi adiado essa? Foi adiadíssimo, The Witcher. Assim, sem qualquer spoiler, The Witcher eu acho que vale a pena assistir, embora seja uma série confusa, né? Quem vai precisar ler um pouquinho para entender como que é o esquema da série. Mas, assim, o Henrique Cavill, que é um ator limitado, ele está muito bem nessa série, porque o personagem é para ele mesmo, né? Então, assim, não se assustem, assistam The Witcher, porque, pelo menos pelos valores de produção ali, é legal, sim. Dá para se divertir um pouco. E, só para finalizar as séries do Disney+, os Falcão e o Soldado Invernal foi paralisado, e o remake do filme Esqueceram de Mim, que vai ganhar uma série no Disney+, também teve suas gravações paradas. Além das séries que a gente comentou e dos filmes, eu acho que vale a pena a gente citar, o Selby já deu uma comentada falando sobre os parques, pela primeira vez na história, eu acho que é na história, né, Selby? Todos os parques Disney estão fechados, a partir de hoje, segunda-feira, que nós estamos gravando esse programa, e também a Broadway fechou, e isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas aqui também em São Paulo, todos os teatros do Rio de Janeiro estão fechados por determinação do governo, e aqui em São Paulo, musicais que estrearam recentemente, como Dona Summer, no Teatro Santander, o musical do Silvio Santos, também no Teatro Santander, que estreou semana passada, e só teve uma apresentação, ou duas, se eu não me engano, e musicais que iriam estrear, como Charlie, a Fantástica Fabrica de Chocolate e outros, todos tiveram suas temporadas paralisadas e voltam somente no começo ou na metade de abril, se tudo der certo. Assim, nos Estados Unidos, lógico, os parques já fecharam por motivos de furacão, enfim, né, quando tem problema, mas assim, as vezes que são contadas, assim, de forma mais importante, foram três fechamentos, a Disneylândia principalmente, né, o primeiro fechamento foi quando o presidente John Kennedy foi assassinado, o parque fechou no dia seguinte, quando houve um forte terremoto em 1993, 94, foi na década de 90, e nos atentados de 11 de setembro, que aí fechou o parque da Califórnia e os quatro da Flórida, né, do Walt Disney World, mas dessa vez é a primeira vez que todos os parques no mundo inteiro são fechados, né, em janeiro tinha fechado de Xangai, depois lá na China fechou Hong Kong, os japoneses foram mais cuidadosos e fecharam eventos públicos com bastante antecedência, até porque eles estão defendendo a realização das Olimpíadas em julho, então eles têm que forçar mesmo que o surto lá seja reduzido o mais rápido possível. Aí, como veio o problema na Itália, a França começou a fechar, porém veio o fechamento primeiro na Califórnia, por pressão do governo da Califórnia, e finalmente fecharam a Disneylândia de Paris e o Walt Disney World na Flórida. Vai ser um grande baque, porque eu não acredito que esse fechamento vai durar só duas semanas. É, oficialmente todos os parques voltam a abrir a partir do início de abril, certo? É, seria primeiro de abril a reabertura. Embora eles não tenham, na nota oficial, eles não deram data, né, eles só disseram que os parques ficariam fechados até o final do mês, final de março. Porém, o CDC, né, que é o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, ele já está orientando que eventos que tenham aglomeração, né, sejam evitados por oito semanas, né? Não é muita coincidência, né, que as coisas começaram a mudar, não para o público, mas a gente vê decisões internas das empresas, que foi o caso da Disney, que meio que quando saiu essa nota, ao mesmo tempo eles anunciaram que os cast members, né, os funcionários dos parques, que são ligados ao programa de intercâmbio e ao college program, né, o pessoal que está na faculdade, vai lá fazer um estágio, trabalhar nos parques temáticos, eles tiveram os contratos encerrados. Então, eles têm até agora, acho que é dia 18, para deixar as acomodações. Então, as pessoas lá estão bastante perdidas para saber o que vai ser feito. E os hotéis fecham também, se não me engano, acho que é dia 20, às 5 da tarde, os hotéis também fecham. Então, os turistas que estão lá também precisam sair, como eles vão voltar para os seus países, para os seus estados, eu ainda não sei, mas eles vão ter que sair de lá. E é assim, eles vão, pelo que eu li, a Disney vai pagar o salário dessas duas semanas que eles ficariam parados, mas a minha opinião é que quando estava circulando que a CDC ia soltar essa orientação de duas para oito semanas, aí veio essa nota de desligamento, um nome bonito para demissão. A impressão que eu tenho, e não só eu, mas muita gente que estuda, que acompanha, é que há alta probabilidade dos parques não reabrirem no dia primeiro. É muito provável que eles permaneçam fechados mais tempo. De todo modo, a gente acompanha, acompanha as notas oficiais para ver o andamento do caso, mas é muito preocupante. E a Broadway também, porque a Broadway, se não me engano, a primeira nota que o governo de Nova York deu era para fechar estabelecimentos que reuniam mais de 500 pessoas. Quem conhece a Broadway sabe que a maior parte dos teatros lá tem mais de mil lugares, então inviabilizou totalmente o negócio do teatro musical e vai ser um prejuízo daqueles. É, a Broadway vai ficar não só 15 dias, como os parques da Disney estão anunciando oficialmente, mas a Broadway vai ficar no mínimo um mês às escuras, como o pessoal está brincando, brincando não, noticiando. Mas o fato é que eu estava lendo algumas matérias sobre a Broadway, que parece que muitos musicais com essa pausa de um mês, no mínimo, muitos musicais não vão conseguir se pagar, por causa dos custos de manter elenco, produção e tudo isso, e não receber a bilheteria de volta. E isso é uma coisa que eu também estou sentindo, que não é só no meio de entretenimento, o meio esportivo, aqui no Brasil e no mundo, os shows também estão sendo cancelados, grandes eventos como até a CinemaCon, que é a maior feira de cinema mundial, que acontece em Las Vegas, ela foi cancelada. As feiras de exibidores aqui do Brasil, a gente tem aqui no mercado brasileiro, agora no primeiro semestre a gente teria o show de Campos de Jordão, onde reunimos os donos de cinema, as pessoas que trabalham com o cinema e o pessoal que trabalha com a distribuição dos filmes. Esses eventos aqui que aconteceriam em maio também já foi cancelado, adiado, eles estão procurando novas datas, mas por enquanto a gente ainda está meio no escuro do que vai acontecer, se as próprias Olimpíadas vão acontecer ou não, que são eventos caros e que provavelmente, eu já escutei até boatos que as Olimpíadas podem ser jogadas para o ano que vem. É, no caso dos musicais, eu acredito assim, as produções menores, elas correm o risco sim de quebrar, porque o teatro ali ele funciona na base mesmo do garantido ali da data de estreia, né, então a não ser que o musical, ele tenha por trás uma grande produtora, como é o caso da Disney, né, a Disney é uma grande produtora, eu não lembro agora se ela está com três ou quatro musicais em cartaz, agora eu não lembro de cabeça, mas a Disney, enfim, ela tem dinheiro para segurar a bronca ali de um mês fechado, mas outros musicais que não tenham uma grande produtora por trás, elas vão correr risco sim, viu, porque um mês é muito tempo para ficar fechado. Vamos falar, voltar a falar um pouco sobre cinema, esse último final de semana foi um dos piores finais de semana no quesito bilheteria, tanto nos Estados Unidos, como, acredito eu, no mundo inteiro. As bilheterias norte-americanas desse final de semana atingiram sua pior marca em 20 anos, sendo que o filme Dois Irmãos da Disney ficou em primeiro lugar, arrecadando apenas 10 milhões de dólares a mais para suas bilheterias, e a gente teve em segundo lugar... A única forma do filme ficar em primeiro lugar, gente, que maldade! Poxa, que pena! E em segundo lugar tivemos o romance Enquanto Estivermos Juntos, que arrecadou 9,5 milhões de dólares, e o filme de ação do Vin Diesel, da Sony, Bloodshot, que é baseado acho que num anime ou num quadrinho, arrecadou 9,3 milhões. Vale lembrar que a última vez que Hollywood arrecadou tão pouco num final de semana foi em setembro de 2000, quando dos dias 15 ao 17, o cinema registrou apenas uma bilheteria de 54,5 milhões, e os únicos filmes em cartazes assim que estavam levando o pessoal para o cinema era O Observador, do Kenny Rivers, e A Isca, estrelado pelo James Fox. Aqui nos cinemas do Brasil, eu acredito que os números também devem ter caído muito nessas últimas duas semanas, tanto que Dois Irmãos estreou com uma bilheteria muito baixa. Eu estava no shopping no sábado, eu vi que o cinema que eu estava... não fui assistir o filme, e eu vi que tinha gente, sim, indo ao cinema, mas algumas redes tomaram algumas precauções, como o Espaço Itaú de Cinema, que só estava vendendo até 60% dos ingressos da sala, e pedindo para que as pessoas não sentassem próximas umas das outras, de tipo, se você não conhece a coleguinha do lado, pula umas cadeiras, né, gente, para não correr risco. Mas você sabe que... Ai, gente, para mim, essa medida tinha que ter tomado para a vida. Não senta perto de mim, mas eu não te conheço. Sempre tinha que ter pelo menos uma cadeira de distância. Eu apoio esse movimento, mas eu acredito que no Brasil o negócio ainda vai pegar, porque o negócio da galera ficar em quarentena ficou muito mais forte nesse final de semana, e mesmo assim ainda teve gente saindo. Eu saindo no sábado, não vou mentir, pode ser que esteja com coronavírus. E aí, então, assim, a partir dessa semana mesmo, que a gente está gravando aí o podcast, dia 16, que as pessoas vão começar a ficar em casa, aí sim o mercado vai sentir muito mais o impacto do vírus, assim, né? E vai sentir pelo fato que muitas redes de cinema não estão, mas já estão decidindo. Por exemplo, a Kenoplex, ela está pedindo para que os funcionários tirem férias coletivas no próximo mês, já que muitos estúdios não vão lançar filmes. Essa semana aqui, essa quinta-feira, a gente tinha mais ou menos umas 10 a 15 estreias. Até agora só tem uma distribuidora que não adiou ainda o seu lançamento. Todos os outros tiraram os filmes de... Não vão lançar os seus filmes. As grandes, essa semana aqui, a gente teria o lançamento de Um Lugar Silencioso 2, que era a grande estreia da semana, mas todas as distribuidoras, até as pequenas, acabaram retirando seus lançamentos de cartazes e provavelmente vão reprogramar o lançamento para os próximos dias, assim que dá uma acalmada. Eu fiquei sabendo que a Rede Espaço Itaú deve fechar nos próximos dias, acatando as recomendações do governo. E, por enquanto, somente a Sinépolis, que ainda não se pronunciou que vai fechar. A Sinépolis parece que vai continuar com os cinemas abertos, por enquanto, pelo menos. Bom que lá os cinemas, as Fortunas, são longe umas das outras nas salas VIPs. O contato é menor. Dá para assistir um filme tranquilo. Óbvio que os cinemas, os teatros, a gente comentou que foi muito afetado, mas o mercado da música também. Então, vários shows aí que iam passar para o Brasil, inclusive os Backstreet Boys que estavam aqui no Brasil, tiveram que voltar para casa porque o show foi adiado. Apenas o show de São Paulo dos Backstreet Boys foi adiado, os que eles se realizaram quinta-feira em Belo Horizonte e de sexta no Rio de Janeiro, aconteceu. É, a gente teve só... São Paulo vai ter que ser reagendado. Offspring e McFly, que iam passar para o Brasil, não vão mais vir, pelo menos por enquanto. Enfim, todos os shows nacionais também que estavam agendados estão sendo cancelados, a não ser Marília Mendonça e Mayra Maraíza, que resolveram ignorar e estão ali passando para o público. Lola Santana falou no palco que estava com coronavírus. Uma galera deve ter saído correndo nessa hora. Enfim, então assim, o mercado da música também está sendo muito afetado, principalmente, gente, o festival Lollapalooza, que aconteceu em abril e foi jogado, hora a hora, para os mesmos dias da Comic Con. Imagina como vai estar São Paulo nesse fim de semana, primeiro fim de semana de dezembro, vai estar uma loucura com dois grandes eventos acontecendo na cidade, e imagina as blogueirinhas, né? A crise dos influenciadores. É a crise dos influenciadores que vão ter. As blogueirinhas tendo que escolher qual evento vão. Exatamente, mas o que eu acho que vai ser muito bom para pequenos e médios influenciadores, porque as empresas geralmente mandam os influenciadores patrocinados para esses eventos, então assim, e geralmente eles sempre mandam as mesmas pessoas, então eles vão ter que chamar outras pessoas para cobrir e para fazer stories para eles, né? Então assim, vai ser interessante porque a gente vai ter uma diversidade maior de influenciadores cobrindo essas feiras, né? Tanto a Comic Con quanto o Lollapalooza. E quem costuma falar sobre as duas coisas, sobre cinema e sobre música, tomou no cu, né? Tomou no cu, vai ter que escolher, não é mesmo? Para onde vai e tal, mas vai ser interessante ver como é que vai ser essa dança das cadeiras aí, quem vai ficar com o quê, o que as marcas vão fazer para poder cobrir esses eventos e tal, acho que vai ser interessante, mas eu também quero ver como é que vai ser também para o público, né? Porque muita gente que vai na Comic Con também vai no Lollapalooza, os públicos são bem parecidos às vezes, né? Então assim, como é que vai ser para essas pessoas também? Isso vai efetar também no preço dos ingressos? Acho que não. Pode ter uma queda de público nos dois eventos, onde a galera vai ter que escolher se ela vai querer ir no evento nerd ou ir no show de música, ver ou curtir os shows com as bandas que ela gosta, né? Eu acho que quem pode acabar se prejudicando mais é o próprio Comic Con, porque os ingressos da Comic Con ainda não começaram a ser vendidos e o Lollapalooza, acredito eu, que quem já comprou os ingressos já deve estar automaticamente transferido os ingressos para a próxima data. É, já está garantido, né? Se você já comprou e vai conseguir estar aqui em São Paulo nessas datas, então o seu ingresso está garantido, né? Agora quero ver como é que vai ser depois para o CXP. Mas o que a gente não comentou é que até a Globo teve que parar a produção das suas novelas, que vai entranhar. Ah, é verdade. O que a Globo vai colocar no lugar, será? Videoshow? Será que volta o videoshow agora? TV Globinho, é o invés da TV Globinho voltar. Então, a Globo já tirou a Ana Maria Braga do ar e o Globo Esporte do ar, porque os campeonatos foram paralisados. O jornalismo da Globo está entrando muito forte. Eu acredito que, pelo que eu andei lendo, Éramos Seis termina agora, na próxima semana. Praticamente toda a novela já está gravada. Eu andei lendo que a novela das sete e a novela nova das seis deve ser adiada para mais para frente. A novela das oito foi a primeira oficializada ao final das gravações e parece que a Globo vai terminar a novela como se tivesse terminado uma temporada. Vai ter essa pausa. Eles poderiam apresentar um compacto de outra novela, né? Então, eu vi muitas pessoas comentando, críticos de televisão do UOL, estavam comentando que eles queriam que eles passassem o Amores Roubados, que é uma minissérie da Globo, que foi muito sucesso. E poderia muito bem se encaixar no horário. Ou séries antigas, porque passar uma novela inteira no meio dessa crise, eles vão acabar... Novelas tenham no mínimo cinco, seis meses de duração. Eles podiam colocar minisséries, colocar Grande Família, colocar coisas mais leves, né? Ou até mesmo aqueles conteúdos do Globoplay, né? Porque eles tinham os conteúdos do Globoplay. Tem algumas coisas que já tiveram lançamento há muito tempo. Então, os que eles lançaram primeiro, tipo a série com a Tata Werneck, esses que já foram há um tempo mais, eles podiam começar a passar. Acho que seria interessante para promover o Globoplay também. Se eu fosse eles, eu faria isso. Nem que seja um episódio especial por semana, sabe? Alguma coisa. Vale também lembrar que os programas de auditório, não só da Globo, mas de todas as emissoras, estão sem plateia essa semana. Fátima Bernardes hoje já foi sem plateia. O Faustão, pela primeira vez na história, teve seu programa ontem sem plateia. Portioli também. E parece que alguns programas podem acabar saindo da programação. Bom, gente, então é isso. Já tivemos aí muitas informações, não é mesmo? O mercado de entretenimento está aí nebuloso. Muita coisa, muita água ainda vai rolar nessa grande cachoeira que é a vida, não é mesmo? O que será que vai acontecer? Não sabemos, mas vamos ficar aí torcendo para que seja o melhor, para que alguma coisa boa vende tudo isso, né? Não sei o quê. Bom, agora a gente vai aí dar umas dicas para vocês que vão ter que ficar em casa nessa quarentena. Ora, ora, como é que a gente se aliena? Ora, com muito streaming. Então vamos aqui, dá dinheiro para o streaming, para a Netflix, Amazon Prime, enfim. Vamos nessa. Então cada um aqui vai dar pelo menos uma dica para a gente se alienar aí um pouco quando vai estar rolando essa quarentena. Eu já vou começar, porque eu já estou animado para falar disso, que é o reality show brasileiro, a versão brasileira desse reality show, que é The Circle Brasil, que já está aí com quatro episódios na Netflix, e é um reality show com pessoas que falam através de uma rede social chamada The Circle. Então eles estão no mesmo apartamento, quer dizer, eles estão no mesmo prédio, mas cada um no seu apartamento. Calma, não é uma grande república. E aí o que acontece? Eles só podem se comunicar com pessoas através dessa rede social, e cada um cria um perfil, que às vezes é o perfil da pessoa mesmo, às vezes é o perfil fake. E aí você tem que se relacionar com as pessoas. Quem é mais popular vai ficando no jogo, quem não é tão popular vai saindo do jogo e entrando outras pessoas. Eu ainda assim, é como esse reality show, a primeira vez que estou assistindo ele, tem a versão dos Estados Unidos já disponível também, mas eu ainda não assisti, eu comecei com a versão brasileira, eu sou patriota, entendeu? Sou patriota, para mim aqui é Brasil, foda os Estados Unidos. Então eu não sei direito o que vai acontecer nesse reality show, como é que ganha, como é que define o ganhador. Eu não sei, eu não sei, mas gente, é muito legal e é muito divertido de assistir assim. Eu fui assistir só um episódio, acabei vendo os quatro, tudo de uma vez. Acabando essa gravação, eu vou aproveitar e já vou ver os Estados Unidos, entendeu? Porque é muito viciante esse reality show. Então para você que está aí em casa, é muito legal. Então assim, se... Ah, já assisti todos do The Circle Brasil, e agora o que eu faço? Assiste os Estados Unidos. É bem melhor que esse Love is Blind, Casamento às Cegas, que a galera está falando, tá bom? Então vai lá, vai lá dar stream, porque eu quero segunda, terceira e quarta temporada, e inclusive já vão me inscrever para a próxima temporada. Porque eu ia me inscrever para esse canal de show, gente, eu ia me inscrever. Eu recebi o e-mail da Netflix para me inscrever, e eu não me inscrevi. Olha só como eu fui burro. Agora eu estou amando o negócio. Podia ser uma estrela da Netflix, né, Alan? Podia ser um original Netflix, podia ser para colocar no meu perfil, minha vida é de influencer. Bom, aí, essa é a minha dica, a próxima dica. Bom, vamos lá. Agora, tempos de streaming. Tem uma série legal que saiu da Apple, né, para quem puder assistir em meios alternativos, é o Amazing Stories, né, que é uma espécie de... Não é um remake, né, é uma continuação de uma série dos anos 80, produzida pelo Steven Spielberg. Essa semana, acho que saiu o segundo episódio, o primeiro foi sobre viagem no tempo, e são episódios que é uma história completa, né, então não é uma coisa que você... Em uma hora você tem a história do início ao fim, né, então recomendo bastante, porque a série dos anos 80 é muito divertida, muito legal, ela tem de tudo um pouco ali, tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de fantasia, de comédia, de situações absurdas ali. É bem parecido com Twilight Zone, além da imaginação, só que com uma pegada mais otimista, né, do Steven Spielberg. Agora, de Netflix, enfim, de... Bom, eu sei que o Léo provavelmente vai indicar o Big Brother, né, a mania dele maior, talvez desde Lua Nova, no Crepúsculo, eu entendo isso, mas eu vou indicar uma coisa que eu vou... Eu prometi que eu ia fazer isso já em dezembro, quando já estava saindo essa notícia que ia ter, mas agora, assim, vou ter a oportunidade de acompanhar os filmes do estúdio Ghibli, né, do grande Rayao Miyazaki, né, então recomendo que todos que tenham a oportunidade assistam, alguns eu já conhecia, mas agora teremos a chance de acompanhar muito mais desses filmes, né, então filmes do estúdio Ghibli. E além de lá... Minha dica, além de lavar a mão com sabão, não ficar tocando nos coleguinhas, ter uma higiene básica, para você não pegar o coronavírus, galera, eu ia indicar... Você abstragou a minha indicação de hoje, que é assim, gente, assista o Big Brother, a melhor forma de se alienar no mundo, você pode ficar assistindo 24 horas pela Globoplay, então cada um indicou de um streaming diferente, e além disso, a Globoplay também tem várias outras séries, novelas, se você é noveleiro, já que as novelas vão parar, você pode assistir novela antiga, mas eu fico com a minha dica do Big Brother, gente, quem será que vai sair? Quer dizer, quem será que já saiu, que a gente hoje está gravando e não sabe? Será que foi Pyong? Será que foi Babu? Será que foi Rafa? Vocês, quando estiverem escutando, já vão saber a resposta. Todo mundo sabe a resposta. Acho que é isso, minha gente, já falamos muito, demos um pouco de risada agora no final do programa com essas dicas mais leves, espero que vocês tenham gostado do programa, queríamos agradecer mais uma vez a participação do Selby, que está sempre aqui participando com a gente, e queremos que ele convide a gente para o próximo, para um dos próximos episódios do podcast dele. Selby, agora pede seu biscoito, passa suas redes sociais e pode falar um pouco mais do seu podcast. Ok, agradeço novamente a participação aqui no podcast esse papo animado com o grande Léo, o Alan e... O que é só o Alan? Grande Léo e Alan. É que a gente conhece pessoalmente, Alan. É, eu falei para o Léo, a gente tem que marcar o almoço para a pessoa deixar de ser um avatar, para a gente conhecer melhor. Enfim, mas enfim, quem quiser escutar o podcast, é só procurar aí no Spotify e outras plataformas, é o podcast AnimaSom, comigo e o Paulo Martini, e quem quiser entrar em contato, é só ir lá, arroba, selbypegoraro, C-E-L-B-I, pegoraro, e eu estou à disposição. Quem tiver dúvidas, enfim, quiser discutir alguma coisa, estou à disposição. E Alan, você, pede seu biscoito aí, seu momento, já que você não virou estrela do Netflix. Primeiro, antes... Ai, gente, que ódio, mas a segunda temporada, eu estou aí, nesse Arco Brasil, estou lá, fazendo meu perfil fake, vai ser do Mickey Mouse. Bom, gente, vocês me encontram nas redes sociais, como arroba, alanwood.mp4 ou também lá no arroba popanimado, tem lá o perfil, o meu perfil, e o perfil do Léo, é um link direto, não é mesmo? E aí vão lá, me dá biscoito, e vão... Gente, vai nos meus stories, entendeu? Quase todo dia, eu vou postar alguma coisa de The Circle Brasil para a gente comentar e falar sobre The Circle Brasil, que é o meu novo vício do momento, tá bom? É isso, e você, Léo? Vocês me encontram no Instagram falando sobre filmes e séries, no arroba, cadê o Francisco, mas o Big Brother eu só estou falando no Twitter, gente, no Twitter eu estou compartilhando a minha opinião, estou fazendo posts, criticando a galera que está lá dentro, então no Twitter eu estou mais ativo, se vocês quiserem falar comigo de Big Brother, ou me xingarem porque eu estou torcendo para pessoas que você não gosta, lá no Twitter eu sou só Léo Francisco. Ai, que coisa, gente, então é isso, vai lá no arroba papo animado também se você não segue a gente para seguir, que logo vai ter conteúdos exclusivos no IGTV, que eu ainda não gravei, talvez nesse momento já tenha gravado, já tenha postado, ou não, mas vai ter, eu decidi, eu decidi, então no momento eu vou comprar isso, agora vai surra de conteúdo, surra de conteúdo, e comenta lá na nossa foto o que você acha que vai acontecer aí com o mercado do entretenimento, do cinema, das animações, com esse coronavírus aí, esse coronavírus, tá bom? Então gente, é isso, muito obrigado por ter ouvido esse programa até aqui, até o próximo programa, se o Léo não morrer de coronavírus, se eu encheu o saco e não quiser participar mais, tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo episódio. Tchau gente, tchau tchau, até a próxima. No relatório matinal, a colhertura é total, sou do reino animal, sem notícia real, coronavírus!